Moçambique, logo pela manhã, as mulheres são acordadas por galos. Galos que as convidam para os mercados, mercados coloridos, cheios de lenços, cheios de malabarismos vegetais, que as mesmas fazem brincando com as couves. Moçambique, esta terra, onde os rapazes, naqueles mercados informais, junto com as mulheres, escolhem roupas, aquelas que nos caracterizam. Ainda nos mercados, podemos contemplar a quentura do tomate, a cebola, a batata reno que vende majuni. As mulheres que fofocam, as mamanas, as rainhas como as chamamos, que partiam mistérios, mistérios distantes, sobre as terras onde é que foi colhida a cenoura. Moçambique, a terra em que os jovens soltam sorrisos, sorrisos engraçados e curiosos de quem não conhece ainda o mundo. Moçambique, vivências destes mercados, em que podemos sentir pequenos namoros entre vendedores. Enquanto umas comem a pera batida com açúcar, vendendo a farinha, outras carregam o amendoim pilado, os copos virados, até o menino, com aquele colete da móvel de laranja. A mulher, que meio amendoim pilado aos copos, lembra-me sempre Moçambique.